Música Fala galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Alan Carlos e sejam bem vindos ao quarto vídeo da série sobre Photoshop CC no vídeo de hoje eu vou ensinar um pouco sobre a ferramenta varinha mágica que é uma ferramenta de seleção, além disso irei dar uma complementada sobre a aba layers que eu estava falando na aula passada irei também ensinar como você troca a cor de algum objeto antes de tudo, provavelmente aqui quando você criou um novo arquivo você notou que a imagem veio trancada, ou quando você abriu uma imagem isso é padrão do Photoshop, para você desbloquear basta dar um duplo clique sobre o cadeado aqui vai estar escrito new layer, você pode modificar ou apenas clicar em ok para destravar isso também acontece quando você abre imagens no formato JPG a imagem vem trancada, e para desbloquear é só fazer esse processo normalmente dando dois cliques e depois desbloqueando eu vou explicar mais um pouquinho aqui, para você ficar familiarizado você pode também adicionar uma camada em cima da outra, posicionar ela por cima da outra para fazer isso basta clicar e arrastar, você tem total mobilidade para fazer isso tá, se você quiser deixar uma camada em cima ou se você ver que precisa colocar em uma outra posição, você pode fazer isso e para você duplicar a camada, lembra que eu tinha ensinado através do CTRL J há também uma outra forma que é bastante interessante lembrando que você pode trabalhar com camadas através aqui do menu layer que tem várias opções para você trabalhar com as camadas entre elas, algumas que eu já ensinei, como por exemplo, group layers para criar um grupo mas o que interessa aqui para a gente, esta opção duplicate layer que ela permite a duplicação da camada, porém de uma forma melhor, porque além de você duplicar, você pode escolher um nome, um nome para esta camada e também você pode escolher o destino que esta nova camada vai ser criada então você pode, por exemplo, aqui na opção destination, na caixa de documentos você pode selecionar o documento já existente, do qual você está trabalhando mas esta é uma opção que eu não, que eu creio que você não vai usar muito sendo que você tem o CTRL J, é mais prático você tem a opção para transportar para um novo documento, ou seja a imagem é transportada e é criado um novo documento ao mesmo tempo ou para a opção, caso você queira passar para outro arquivo no caso eu abri a imagem do Mario então se você quiser transportar para lá, basta selecionar o nome do arquivo relacionado após clicar em OK Note que se você clicar aqui, lembrando que aqui nesta abinha você tem todos os documentos que você está trabalhando o Photoshop te possibilita trabalhar com mais de um ou até mesmo, quando você abrir, várias imagens elas vão vir separadas e é algo que eu já vou ensinar caso você queira juntar vários arquivos em um você pode fazer isso, transportando através do menu layer ou clicando e arrastando aqui para baixo do nome do arquivo que você quer transportar após basta você selecionar note que aqui na aba layer vai aparecer o layer key desta camada, aqui no caso da camada do Mario então você seleciona o layer que você quer transportar e arrasta para cá note que vai aparecer o simbolo de mais é só soltar mas eu vou desfazer isso para voltar lá basta clicar e arrastar aqui de novo você pode fazer isso para trabalhar, para transportar ou também através do menu layer o menu layer também tem várias opções como a opção new que você pode adicionar uma nova camada um novo grupo e etc você pode também deletar, duplicar, renomear ativar aqui os estilos de camadas que eu vou ensinar um pouco mais para frente tem várias opções layer mask então você pode ficar à vontade para dar uma olhada ou também ao decorrer desse curso você vai aprender um pouco dessas opções que serão tratadas diretamente e não através do menu layer então aqui nós temos já o nosso texto e a nossa imagem e vamos supor que eu quero unificar essa imagem eu vou utilizar o move tool para descer um pouco o nosso texto e vamos supor que eu quero mesclar e unificar essa imagem e como eu posso fazer isso? é muito fácil basta você clicar na imagem acima que você deseja mesclar e utilizar o atalho CTRL E note que agora a imagem se tornou apenas uma então vou dar um CTRL Z para desfazer e lembrando aqui um comando legal o CTRL Z ele desfaz ou refaz apenas uma ação tá vendo? primeiro ele mesclou depois ele tirou agora o CTRL ALT Z ele desfaz mais de uma alteração então vamos supor que eu movi, rodei, redimensionei só com o CTRL Z ele desfaz a última ação e refaz a última ação caso você queira desfazer mais de uma ação basta utilizar o atalho CTRL ALT Z então já guarda isso que você vai usar bastante eu vou deletar essa camada onde está escrito tutorial porque eu não vou utilizar eu posso utilizar a tecla DELETE vir aqui nesta lixeirinha ou através do menu Layer DELETE LAYER e clicar em YES caso você não queira que apareça mais essa mensagem clica aqui em DON'T SHOW AGAIN para não aparecer mais note que a sua camada foi deletada o legal do photoshop é que ele permite você fazer as coisas de várias formas aí cabe a você se adaptar e escolher qual é a melhor forma de trabalhar eu prefiro através dos atalhos que é mais fácil e consome menos tempo agora eu vou falar um pouco da ferramenta Magic Wand Tool também conhecida como varinha mágica esta ferramenta permite selecionar uma área colorida preenchida com uma cor sólida da imagem ou foto eu indico vocês utilizarem esta ferramenta de seleção mais voltada para imagens vetoriais que são imagens que são utilizadas formas geométricas por que isso? porque ela é mais fácil para você selecionar a cor esta ferramenta ela faz uma seleção a partir da cor então a ferramenta de varinha mágica é a quarta aqui da barra de ferramentas e no set de ferramentas dela lembrando que se você clicar e arratar você vê há duas opções que é o Quick Selection Tool que pode ser também utilizado através da tecla W e o que ela faz? ela vai selecionando conforme você vai arrastando ela vai criando uma seleção então você clica e arrasta note que vai criando uma seleção conforme a cor que ela for pegando quando a seleção estiver finalizada basta você utilizar o atalho CTRL D para desfazer caso você queira desfazer entendeu? entre aqui a barra de opções da ferramenta você pode mudar o tamanho do brush que a gente fala brush é tipo o tamanho do pincel esse circulozinho você pode definir o ângulo entre outros agora vamos falar mesmo da Magic Wand Tool que é a ferramenta varinha mágica onde você seleciona tudo de uma vez ela acaba sendo mais fácil com um clique com apenas um clique você já seleciona tudo o que você precisa variando apenas a tolerância a tolerância permite você configurar o quanto de cor que você quer selecionar ou seja se a tolerância for baixa menor vai ser a área que vai ser selecionada então vamos supor que eu quero selecionar uma cor branca se a tolerância for baixa ela vai selecionar apenas uma pequena área de cor branca agora se a tolerância for mais alta ela vai selecionar mais ou seja quanto maior a tolerância maior a seleção mas eu indico vocês a utilizarem o valor de tolerância entre 0 e 40 esse valor pode ir até 255 mas eu acho muita coisa eu geralmente deixo no 40 50 as vezes mas no caso aqui da Smash ela não precisa de muita tolerância outra coisa dica que eu tenho outra dica que eu tenho para dar certifique-se que esta opção aqui está selecionada pois ela é muito importante então com essa ferramenta selecionada e configurada devidamente basta dar um clique na cor da imagem que você deseja selecionar note que uma nova seleção foi criada e que eu posso fazer com essa seleção por exemplo eu posso tirar o fundo dessa imagem basta apertar apertar delete note eu vou dar aqui um zoom outra coisa importante o zoom pode ser feito de várias formas mas a mais importante é através da ferramenta zoom que pode ser utilizada com a tecla de atalho z ou o atalho alt mais o scroll do mouse aquela barra de rolagem eu acho mais fácil pois você pode diminuir ou aumentar da forma mais rápido alt mais a barra de rolagem continuando o que eu estava falando esses pequenos quadradinhos simbolizam que a imagem está sem fundo então se você for ver esse tipo de imagem geralmente é uma imagem png que são imagens sem fundos então se você for salvar uma imagem sem fundo salve no formato png pois é muito importante então vamos continuar aqui você pode também além de remover ó viu você pode selecionar você também pode mudar a cor eu vou utilizar o atalho ctrl alt z para desfazer o que eu tinha feito e utilizar o atalho ctrl d para desfazer a seleção um exemplo que você pode fazer é mudar a cor deste fundo por exemplo para isto basta selecionar e aqui como é um fundo sólido há várias formas de preencher você pode preencher a primeira através do atalho ctrl 1 que eu vou explicar um pouco mais na frente um pouco mais sobre esta opção que é a blue saturation que você pode mover na saturação ou no brilho isso é mais voltado para imagens do tipo raster não vetorial mas se você clicar aqui na opção colorize você também pode pintar você também pode fazer isso através da ferramenta lata de tinta que é a ferramenta Paint Bucket Tool está um pouco rápido mas no futuro você vai entender melhor sobre estas ferramentas você pode aqui pintar e você também pode fazer conforme você desejar mas eu vou utilizar aqui a ferramenta de e a ferramenta lata de tinta para selecionar a cor você utiliza esta ferramenta através do atalho G note que também você pode aplicar um gradiente que é um degradê através da ferramenta Gradient Tool então após selecionar esta ferramenta você pode utilizar o atalho aqui do color picker que é onde você seleciona a cor selecionar uma cor qualquer e pintar conforme você desejar